Um dia, Kézia ouviu uma conversa ainda mais estranha do que as anteriores. Dona Melissa estava atrás da porta, conversando com alguém ao telefone. Kézia, tendo conseguido se mover da cama para a cadeira de rodas, se aproximou e ouviu a conversa. Sim, sim, o importante é que seja algo que não deixe rastros. Não se preocupe com o preço, pagarei bem. A sogra ficou em silêncio, e Kézia esperou mais um pouco antes de voltar para a cama. A conversa que Kézia ouviu a deixou tensa, ficou claro que era sobre ela. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Esta história se passa no Alasca, no extremo norte dos Estados Unidos. Se alguém tivesse perguntado a Kézia o que mais desejava para a sua vida, ela teria respondido com certeza que queria paz e tranquilidade. Kézia tinha 17 anos, e sua vida parecia se desenrolar em meio a dias cinzentos que nunca pareciam acabar ou trazer alegria. Tudo começou após a morte de sua mãe, que havia acontecido dois anos atrás, quando sua tia Daiane se mudou para a casa dela com seu filho Henrique. A mãe de Kézia faleceu após uma grave doença, e pouco tempo antes, ela também havia perdido seu pai. A jovem estava vivendo sozinha na casa que havia morado com seus pais até que, em uma manhã de verão, sua tia e prima visitaram, convencendo-a a permitir que eles ficassem. Tia Daiane e seu filho começaram a tomar conta da casa. Primeiro, venderam pertences que pertenciam aos pais de Kézia. Kézia tentou contestar, mostrando o testamento deixado por sua mãe, no qual estava claro que todos os bens seriam herdados por ela. No entanto, tia Daiane arrancou o documento das mãos da jovem e o rasgou em pequenos pedaços. — Aí estão os seus direitos, e é melhor você ficar quieta, se não te expulso como um cachorro — disse o primo de Kézia, Henrique, um rapaz alto e magro, que riu da cena e colocou as mãos na cabeça devido à ressaca. Kézia fugiu de casa e correu para a floresta, onde ficava a cabana que pertencia a seu pai. Lá, ela se deitou em uma cama barulhenta e chorou amargamente, culpando seu destino por tudo. Enquanto seus colegas estavam ansiosos para celebrar a formatura e iniciar uma nova fase de suas vidas, Kézia não tinha dinheiro para criar um futuro feliz com as economias que sua mãe havia deixado, que eram escassas demais para se mudar para a cidade e continuar seus estudos. Assim, Kézia foi condenada a viver na mesma cidade, compartilhando o teto com sua tia e o filho dela, que estava frequentemente embriagado. A jovem não contava com a ajuda de ninguém além de sua tia, pois não tinha outros parentes, vizinhos ou conhecidos que se importassem com ela. Sua única opção era esperar que as coisas mudassem e melhorassem, mas o tempo passou e nada mudou em sua vida. Mais dois anos se passaram, e ela ainda estava morando com sua tia Dayane, suportando suas constantes críticas. Sua tia impôs todas as tarefas domésticas à Kézia, desde cedo até tarde da noite. Ela tinha que limpar, cozinhar, lavar roupas, passar roupas, limpar o chão e fazer compras. Após uma briga com sua tia, Kézia foi até a cabana na floresta, onde costumava ir quando desejava estar sozinha. Exausta, sentou-se em um banco e recostou-se para se sentir mais confortável, observando as nuvens que cruzavam o céu sem pressa, enquanto uma leve brisa as levava para um lugar muito distante. Kézia começou a sonhar com a possibilidade de flutuar junto com as nuvens, desejando que seu futuro fosse diferente. Ela não percebeu quando adormeceu, mas de repente um grito alto a despertou. Assustada, Kézia acordou, cheia de medo, mas não havia ninguém por perto para ter dado tal grito. Foi um grito desesperado, inicialmente parecendo um rugido, mas depois se transformou em algo mais parecido com um grito, um som melancólico e ao mesmo tempo assustador, ecoando pela região. Kézia ainda estava sentada, perplexa, se lembrando daquele grito escandaloso, talvez fosse algum animal da floresta desconhecido por ela. Finalmente, o grito cessou, mas logo após, ela ouviu um barulho distante de folhas e um forte som de galhos de arbustos. Curiosa, Kézia espiou na direção do barulho e ficou surpresa ao ver um pequeno ursinho negro mancando em direção à cabana. O ursinho caminhava de maneira engraçada, pesada e desajeitada, dando pequenos pulos e constantemente virando a cabeça para observar e cheirar o que estava ao seu redor. Ao chegar perto do tanque de água da chuva e das luzes, o ursinho não bebeu até estar completamente satisfeito. Em vez disso, ele se sentou e observou a jovem que se aproximou dele. Normalmente uma pessoa comum teria medo, mas ela já estava acostumada à vida na floresta e sabia que um urso negro filhote não ofereceria tanto perigo. — Então, foi você quem rugiu? Perguntou Kézia, preocupada. O ursinho limpou o focinho com a pata e espirrou, então se aproximou de Kézia e tocou sua perna com o nariz. A jovem entrou na cabana por um momento, pegou alguns peixes frescos que provavelmente algum caçador havia deixado lá e deu alguns ao ursinho. O pequeno visitante, que parecia um bicho de estimação de Kézia, pegou o presente com a língua e deu outro rugido, desta vez com um tom mais alegre. — Onde está sua mãe? Perguntou Kézia, olhando ao redor com algum receio. — Você está completamente sozinho? O urso, bocejando, pulou em direção a um banco que estava próximo e se acomodou debaixo dele. Logo depois, Kézia ouviu seu ronco alto. O urso adormeceu e Kézia permaneceu sentada ali por um tempo, deixando mais peixes perto dele. Eventualmente, ela se levantou e voltou para casa. Sobre o pequeno habitante da floresta, Kézia o batizou de Kenny. Ele trouxe um pouco de alegria à sua alma, fazendo as discussões e mal-entendidos com sua tia parecerem insignificantes. Com o tempo, o filhote de urso cresceu um pouco, mas ainda permanecia próximo à cabana. Kézia costumava visitá-lo e deixar comida. Nessa época, sua tia Dayane não era mais tão rígida com ela, e no início de agosto, ela sofreu um ataque cardíaco. Após se recuperar, a tia tentou evitar causar preocupações para não agravar sua condição cardíaca, e a vida de Kézia começou a melhorar. Com o tempo, Kézia acreditou que a ajuda que deu ao urso havia lhe trazido uma espécie de retorno de bondade. Ela sentia que toda vez que olhava para o urso, ele parecia agradecer, e Kenny, como ela o chamava, parecia gostar muito dela. Kenny demonstrava sua gratidão sempre que Kézia visitava a cabana na floresta. O urso saía da floresta em sua direção, sentava-se a seus pés e fechava os olhos de prazer ao saborear a comida que Kézia preparava para ele. Em seguida, ele se aproximava dela e lambia suas mãos com sua língua macia, expressando gratidão de sua própria maneira. Depois, ele se levantava e partia com seu característico passo cambaleante. Porém, um dia, quando Kézia foi visitar Kenny, o urso não apareceu para recebê-la. Preocupada, ela olhou para a floresta e chamou pelo nome dele, mas Kenny não surgiu. Kézia procurou em todas as áreas próximas, mas não conseguiu encontrá-lo. Ela começou a ficar preocupada e se lembrou de ter visto alguns caçadores da cidade em uma loja no dia anterior. Temendo que Kenny estivesse em perigo, Kézia correu até a cabana, vestiu uma capa de chuva e saiu em busca de seu amigo da floresta. Ela vasculhou toda a área ao redor da cabana, mas sem sucesso. Estava prestes a voltar quando ouviu um tiro seguido de um rugido, que vinha de uma parte distante da floresta. Kézia correu na direção dos sons, chegando à margem de um pequeno lago. Ao olhar para a água, Kézia viu uma cena estranha. Um homem estava de pé na margem do lago completamente imóvel. E ao seu lado, estava Kenny, o urso, com a cabeça inclinada para ele. Quando o homem finalmente não aguentava mais, o urso recuou e ficou de pé, exibindo um comportamento ameaçador ao balançar as patas dianteiras. A situação estava prestes a ficar perigosa quando Kézia interveio. Ela se colocou entre o homem e Kenny, gritando. Kenny, deixe aquele homem em paz! O urso imediatamente abaixou suas enormes patas e virou o nariz para Kézia, depois se voltou para o homem. Com um brunido ameaçador, ele seguiu na direção contrária e sumiu do campo de visão deles. Quando o urso desapareceu atrás das árvores, Kézia se aproximou do homem com cautela, ainda tremendo de medo, e olhou para seu rosto pálido de terror. O homem piscou por um longo tempo sem dizer uma palavra, depois retirou sua mochila dos ombros e pediu à Kézia que pegasse uma garrafa de água. Depois de beber o suficiente, o homem se sentou e agradeceu à Kézia. O desconhecido se chamava Fernando e estava sozinho. Ele havia chegado à cidade há um dia com seus amigos caçadores. No entanto, como ele não tinha experiência na floresta, parou de seguir seus amigos quando eles entraram nela, perdendo o controle ao avistar Kenny. Fernando atirou no urso, acreditando que estava se protegendo, mas errou o tiro, enfurecendo ainda mais Kenny e o forçando a se defender. Kézia, preocupada com a segurança de Fernando, o convidou para passar a noite na cabana de seu pai e ele aceitou. Eles seguiram juntos até a cabana, já estava escurecendo. Depois de preparar um lugar para Fernando dormir, Kézia estava prestes a sair, mas ele segurou seu braço e não a deixou partir. Ele sussurrou, envolvendo-a em seu olhar, já é tarde. Kézia, para onde você vai? Com Fernando agora mais calmo, ele começou a contar sua história para a jovem. Quando Fernando contou a Kézia que era empresário e proprietário de duas lojas de eletrodomésticos, ela ficou surpresa. Ela riu e comentou que ele não parecia um empresário. Fernando, envergonhado e magoado, virou-se para a parede e permaneceu em silêncio por um tempo considerável. Finalmente, ele quebrou o silêncio, dizendo em voz baixa. Se você não acredita em mim. Depois que conversaram um pouco, Fernando mencionou que sua tia ficaria preocupada e perguntou a Kézia se ela havia dito a ela que ficaria fora por todo esse tempo. Kézia disse que estava tudo bem. E então, Fernando pegou a mão de Kézia novamente e a beijou nos lábios, surpreendendo-a. A primeira reação de Kézia foi sentir o impulso de dar um tapa nele, mas, de alguma forma, ela permitiu o beijo. Quando o beijo terminou, Kézia saiu correndo da cabana para a escuridão da noite. O caminho de volta para casa foi feito automaticamente como uma sombra. Seus lábios ainda ardiam pelo beijo espontâneo de Fernando, e ela sentia um desejo estranho, mais intenso, que a assustou. Ao chegar em casa, Kézia entrou em seu quarto silenciosamente, se despiu e deitou na cama, mas não conseguia dormir. Ela ficou pensando em Fernando e no encontro em comum que tiveram, além de relembrar o incidente com o urso. Eventualmente, o sono a venceu. Fernando ficou na cabana por alguns dias enquanto os caçadores o procuravam. Durante esse tempo, Kézia sentia uma sensação estranha em relação a ele, pois ele era um completo desconhecido. Quando soube que Fernando estava prestes a voltar para a cidade, ela sentiu uma profunda tristeza. Ao se despedirem, Kézia não conseguiu conter as lágrimas, e Fernando a abraçou, confortando-a. Ele disse a ela que poderia visitá-lo a qualquer momento e lembrou sobre o presente que havia mencionado anteriormente. E então, Kézia, timidamente, deu um beijo na bochecha de Fernando antes de se afastar lentamente. No entanto, quando já estava longe, ela percebeu que esqueceu de perguntar o endereço dele, mas Fernando já havia partido. Dias depois, Kézia percebeu que havia perdido o cartão de visita dele e se repreendeu por ter ficado desatenta durante todo o final de semana. Kézia decidiu ir até a cidade procurar por ele. Preparou-se para a viagem, e quando estava prestes a sair, aconteceu algo inesperado. Um carro parou em frente à sua casa, e Fernando desceu dele. Ele disse que não conseguia parar de pensar nela e decidiu visitá-la. Kézia expressou sua felicidade por vê-lo e se abraçaram calorosamente. Fernando lhe deu um anel de ouro e a pediu em casamento. Kézia, surpresa, aceitou o presente, mas ficou pensativa. Fernando colocou o anel no dedo dela e sorriu, perguntando se ela queria ser sua esposa. Kézia, após um momento de reflexão, concordou, e eles selaram o compromisso. Nesse momento, a tia de Kézia saiu de casa, e ao ver os jovens abraçados, percebeu o que estava acontecendo. Ela parabenizou o casal e reconheceu que eles se amavam profundamente. Eles se viraram para ela e a sentiram. Obrigado, responderam ao mesmo tempo. Um ano após o casamento de Kézia e Fernando, tiveram seu primeiro filho, a quem chamaram de Tiago. Fernando havia presenteado sua esposa com uma nova mansão de dois andares próximo a um enorme lago. Todas as manhãs, quando acordava e pegava o filho nos braços, Kézia saía para alimentar os cisnes e os patos, uma das coisas mais belas que o destino lhe proporcionou. Ela ainda não acreditava no conto de fadas em que parecia estar vivendo. Tinha medo de que a magia desaparecesse de repente, como uma miragem no deserto. Cada vez que percebia que tudo era real, fechava os olhos, sentindo uma felicidade imensa. No entanto, o fim desse conto de fadas estava próximo. Num dia nublado após o café da manhã, Kézia decidiu levar o filho com ela para fazer compras, algo que não costumava fazer. Colocou Tiago bem protegido no carrinho e começou a andar devagar pela rua, sem desviar o olhar do bebê que sorria para a mãe. Ao chegar ao cruzamento, ela esperou que o semáforo mudasse de vermelho para verde. Para tornar a espera mais agradável, ela começou a fazer caretas para o filho. A brincadeira divertiu tanto que ela nem percebeu quando o sinal do semáforo ficou vermelho novamente. Nesse momento, ela parou de brincar, empurrou o carrinho e começou a atravessar a rua, pois não havia carros ainda. De repente, um carro branco surgiu na rua, vindo em sua direção a toda a velocidade. Ela ficou paralisada de medo, observando o carro se aproximando, sem reagir aos gritos dos transeuntes na calçada. O tempo parecia congelado para ela, incapaz de gritar ou mover seus braços ou pernas. O carro se aproximava perigosamente dela e do filho. Um homem correndo em sua direção gritou alto, fazendo-a recuperar a consciência. Nesse momento, Kézia empurrou o carrinho o mais rápido que pôde e o homem conseguiu segurá-lo a tempo, mas o carro a atingiu. Depois de ser lançada para trás e cair na calçada, Kézia sentiu uma dor insuportável em todo o corpo e gritou. Ela tentou se levantar, mas acabou desmaiando. Quando voltou a si, estava deitada na cama de um hospital. Ela imediatamente percebeu onde estava. Ao ouvir o barulho, várias enfermeiras entraram no quarto e ajudaram a voltar para a cama, chamando um médico. — Vamos descobrir o que aconteceu aqui — disse o médico quando chegou, sorrindo para Kézia. — Você não deve se mover. — Se lembra do que aconteceu? Kézia franziu a testa, tentando lembrar do que havia acontecido, mas só conseguia pensar em como empurrou o carrinho para fora do caminho em direção ao homem desconhecido. — Onde está meu filho? Ela perguntou, olhando para o médico através de suas pálpebras pesadas. — Seu filho está bem, não se preocupe — respondeu o médico com calma. — Agora ele está com a avó. — Mas quanto a você... O médico fez uma pausa ao examinar alguns papéis e olhou para Kézia com tristeza. — Você está em uma situação extremamente complicada. Quando chegou até nós, estava à beira da morte. — Sobreviveu à morte, mas tivemos que reconstruir sua coluna peça por peça, como um quebra-cabeça. — Não posso garantir que voltará a andar. Ela interrompeu o médico perguntando. — Um dia poderei me levantar? — Talvez, mas não podemos afirmar com certeza quando isso acontecerá. — Não sou um vidente e você sabe que precisará de um curso de reabilitação, massagens, exercícios e muito mais. — Por enquanto, o que precisa fazer é ter paciência e lutar com todas as forças. — Aquele será seu meio de transporte para os próximos anos. Ele apontou para a cadeira de rodas ao lado da porta e saiu rapidamente quando a porta se fechou. Kézia cobriu o rosto com um cobertor e começou a chorar. Até muito recentemente, não conseguia imaginar que se encontraria numa situação como esta e agora não conseguia se levantar para ir até a janela e respirar o ar puro. O único motivo para não perder a esperança era saber que seu filho saiu ileso. Foi assim que Kézia começou a viver uma vida diferente, cheia de dias tão difíceis que às vezes pareciam quase insuportáveis. Depois de quase dois meses no hospital, ela voltou para casa com sua sogra, Dona Melissa, que se ofereceu para cuidar dela. Dona Melissa era uma mulher baixa e curvada, que parecia ter mais de 60 anos. Dez anos de solidão após a morte do marido deixaram marcas de saudade e dor em seu rosto. Ela nunca olhava para Kézia e mal falava com ela, preferindo fazer tudo em silêncio. A jovem achava que sua presença na casa da sogra era um incômodo e pediu a Fernando que contratasse uma enfermeira, mas o marido rejeitou categoricamente a ideia, sem dar importância ao assunto. Sua sogra ficava cada vez mais melancólica. Às vezes, deitada na cama, Kézia ouvia as discussões entre sua sogra e Fernando, e as brigas por causa dela machucavam profundamente. Cada palavra se fixava em seu coração. Dona Melissa queria convencer Fernando a se divorciar de Kézia para ficar com o filho e esquecer tudo o que havia acontecido. Ele respondeu que iria pensar nisso, pois não queria uma esposa numa cadeira de rodas, mas sua consciência não lhe permitiu expulsar uma pessoa doente de casa. Kézia, percebendo que naquele estado o marido não precisava dela, chorou em seu quarto. Ela não podia fazer mais nada além de suportar a humilhação, mesmo que fosse apenas por seu filho, a quem ela amava muito. Um dia, Kézia ouviu uma conversa ainda mais estranha do que as anteriores. Dona Melissa estava atrás da porta, conversando com alguém ao telefone. Kézia, tendo conseguido se mover da cama para a cadeira de rodas, se aproximou e ouviu a conversa. Sim, sim, o importante é que seja algo que não deixe rastros. Não se preocupe com o preço, pagarei bem. Perfeito, parece ótimo para mim. Eu só preciso o suficiente para uma pessoa. Não, isso não é da sua conta. Nos vemos à noite e conversamos sobre tudo. A sogra ficou em silêncio, e Kézia esperou mais um pouco antes de voltar para a cama. A conversa que Kézia ouviu a deixou tensa, ficou claro que era sobre ela. No entanto, Kézia não conseguia entender o que Dona Melissa queria alcançar com isso. A jovem não conseguiu dormir a noite toda. Na manhã seguinte, quando Fernando foi trabalhar, Dona Melissa entrou no quarto de Kézia. Elas pareciam mais alegres e amigáveis do que nunca. Dona Melissa ajudou Kézia a se sentar na cadeira de rodas e sugeriu que tomassem um chá. Ela tinha feito uma bebida de maçã, que parecia ter dado muito certo. Sua sogra levou na cadeira de rodas até a cozinha. Porém, quando Dona Melissa começou a servir o chá, a atmosfera ficou estranha e tensa, como se ela estivesse tentando desviar a atenção de Kézia de algo importante. Quando Kézia tinha a xícara de chá diante dela, ela espetou a batata quente com um garfo e perguntou cautelosamente à sogra por que ela não estava tomando o chá. Dona Melissa explicou que era um chá trazido por um amigo da Índia e que era muito bom. Kézia, sabendo de tudo, mentiu para a sogra, dizendo que o chá estava muito quente e que precisava esfriar um pouco. Dona Melissa mudou de expressão e quis dizer algo, mas naquele momento seu telefone tocou, e Kézia aproveitou a oportunidade para mudar as xícaras e tomar um gole de chá. Minutos depois, Kézia já esperava impacientemente pela sogra. Dona Melissa tomou um gole e de repente fez uma careta, colocou a xícara na mesa e agarrou a garganta, tremendo e com os olhos saltando das órbitas. Assustada, Kézia aproximou-se dela em sua cadeira de rodas e perguntou por que ela queria envenená-la. Dona Melissa, vermelha como um tomate, olhou para Nora com um olhar maluco, sem dar uma resposta plausível. Kézia chamou a ambulância e explicou tudo aos médicos. Depois, reuniu suas coisas e levou Tiago para sair. Escreveu um pequeno bilhete para Fernando, pois não havia mais nada que pudesse fazer. Kézia deixou aquela casa e cuidadosamente dirigiu sua cadeira de rodas pela rampa até a rua, indo em direção à estação. Ela realmente desejava voltar para sua cidade natal, onde sua casa paterna aguardava, antiga, porém ainda aconchegante. Ao retornar à cidade, ela foi direto para a casa de sua tia. E então, elas se cumprimentaram e em seguida, Daiane tirou a criança dos braços da sobrinha e começou a balançar enquanto cantava uma canção de Nenar. Eu estava esperando por você esse tempo todo, disse ela a Kézia quando o menino adormeceu. Achei que você estava com tanta raiva de mim que não queria mais me ver. Kézia balançou a cabeça e, de repente, lembrou-se do primo, Henrique. Onde ele está? Perguntou, olhando preocupada para a tia. De repente, uma afeição triste surgiu no rosto da mulher. Ele faleceu. Já faz 40 dias que ele teve pneumonia e não conseguiu se recuperar. É assim que as coisas são. Sua tia continuou cantando uma canção de Nenar, cujo som parecia mais um lamento quase imperceptível. Kézia abraçou suavemente, pressionando a bochecha contra o rosto dela. Parece que a sorte não está do nosso lado, disse tia Dayane sem desviar o olhar. Quanto ao pequeno Tiago, talvez pelo menos seu filho tenha mais sorte. Você acha que ele crescerá feliz? Kézia não sabia o que responder e apenas a sentiu silenciosamente. Ela também desejava que seu filho fosse muito mais feliz do que ela e disse a si mesma que faria todo o possível para fazer com que esse sonho se tornasse realidade. O outono passou, seguido pelo inverno, e a primavera voltou a reinar na terra natal de Kézia. O mais importante era que tinha aprendido a ficar de pé, movendo-se com muletas. Às vezes, se sentava na entrada da antiga cabana de seu pai para ver se seu velho amigo, o urso negro, aparecia, mas ele nunca estava em lugar algum. Quando Kézia saía, como sempre, deixava comida para ele, mas os ratos e as formigas sempre os levavam embora antes que o urso negro pudesse aparecer. Já fazia muito tempo, e Kézia nunca mais o esperou. Às vezes, quando estava sozinha, ela se lembrava de Fernando e sua mãe. Depois que o processo de divórcio foi concluído, ela nunca mais viu o ex-marido, e ele nunca mais fez parte de sua vida. Quanto ao destino da sogra, Kézia não sabia muito sobre o que havia acontecido. Fernando disse ao telefone que o veneno causou vários distúrbios em seu corpo, levando-a a um derrame e paralisia. Desde então, também estava confinada a uma cadeira de rodas. Quando se recuperou, confessou que tinha a intenção de envenenar sua nora e queria se desculpar, mas Kézia já estava longe. Um dia, Kézia foi até a cabana e ficou surpresa ao descobrir que a porta estava escancarada. Enquanto caminhava até a cabana, a jovem ficou subitamente atordoada ao ver um homem que ela não conhecia lavando o cabelo em um balde. — Que susto você me deu! — disse Kézia em voz alta, referindo-se ao estranho. — O que você está fazendo aqui? — Eu sou assim tão feio? — ele perguntou, sorrindo, enquanto se cobria com uma toalha. — Falando sério, me desculpe, não esperava que alguém passasse por aqui. O homem secou o cabelo com cuidado, colocou uma jaqueta sobre os ombros e se aproximou de Kézia. — Eu me chamo Rodrigo — disse ele, estendendo a mão. Kézia se apresentou e Rodrigo a olhou atentamente. Kézia contou a Rodrigo o que tinha passado e ele expressou interesse em suas muletas. Rodrigo sugeriu examinar sua coluna e, com cuidado, começou a tocar suas costas. Rodrigo explicou que seu avô era um quiroprata e o ensinou a cuidar das costas das pessoas. Ele fez um exame completo da coluna de Kézia, movendo-se de vértebra a vértebra. Kézia ficou surpresa ao perceber que os movimentos eram mais fáceis do que imaginava. Rodrigo pediu a Kézia que tentasse dar um passo sem as muletas, e ela o fez corajosamente. Ela quase caiu, mas Rodrigo a segurou e a levou até um banco. — Bem, ainda é cedo para andar sem muletas — disse ele, sentando-se ao lado dela. — Mas acho que, em uma semana, a situação vai melhorar muito. Kézia olhou para ele com surpresa e gratidão. — Quem é você? — ela perguntou, fazendo um esforço para falar. — Como você entende essas coisas? — Sou um simples guarda florestal. — Vim de uma cidade vizinha — disse ele. — Quanto à sua pergunta, meu avô era um bom quiroprata, a cidade inteira pedia consultas para ele. — Ele me ensinou algumas coisas. — O velho morreu há cinco anos, mas seu conhecimento continua ajudando as pessoas. — Então, eu ainda posso andar — ela perguntou, olhando para baixo. — Digo, sem muletas? — Claro — exclamou o jovem, dando um tapinha no ombro de Kézia. — Meu avô curou pessoas em situações muito piores do que a sua. Kézia se levantou devagar, deu alguns passos para pegar as muletas e voltou. — Eu vi, você consegue andar — disse Rodrigo com um sorriso. Ele se levantou, abotou o casaco e olhou para as profundezas da floresta. — Bem, preciso ir trabalhar — suspirou ele, estendendo a mão para Kézia. — Foi um prazer conhecê-la. — Se quiser voltar à tarde, convido você para um chá. Kézia apertou sua mão, acenou com a cabeça e sorriu. — Eu irei sem falta — ela respondeu. Rodrigo sorriu e sem dizer mais nada, colocou a mochila no ombro e dirigiu-se para as profundezas da floresta antes de desaparecer de vista. Ele se virou e cumprimentou Kézia, e a jovem respondeu da mesma forma. Aos poucos, Kézia caminhou na direção oposta, voltando para casa. Ela estava ansiosa para contar à tia Daiane como o novo guarda florestal havia restaurado sua esperança. Enquanto caminhava, ela mal se apoiava nas muletas. Já não tinha dúvidas de que com o tempo, não precisaria mais delas. Você acha que Kézia tomou a atitude correta apenas se afastando de sua sogra ao invés de tomar uma atitude contra ela? Diga nos comentários! Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo!